Algumas coisas movimentaram o mercado nas últimas semanas, dentre elas essa notícia que o Warren Buffett vende ações da Apple. Ou seja, a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, acabou vendendo sua posição em Apple. Por que isso repercutiu? Bom, o Buffett é um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele tem influência de mexer com o mercado global com uma simples movimentação. E o Buffett é um investidor muito conhecido por sempre ter aquela filosofia de investir para o longo prazo. Porém, pode ser que tenha uma crise? Pode. Pode ser que seja as pessoas vendendo por pânico? Pode também. O Ibovespa no ano rendeu 0,95. O S&P 500, que é o índice que reflete as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, rendeu 17,11 acumulado no ano. Nasdaq, 19,41. Ou seja, o pessimismo está tomando conta. Mas as bolsas dos Estados Unidos e do Brasil estão em alta. E o pânico generalizou. Então, o Buffett acabou vendendo sua posição em Apple. Ou aí, outros investidores... Opa, peraí. Vamos esperar o próximo movimento do Buffett para ver o que eu faço. O mercado é cíclico. E o que isso quer dizer? Quando a gente fala que tem ciclos no mercado, a gente já lembra do Rod Martins, que é o fundador da Rock 3 Capital. Ele mostra isso no seu livro, que é o Dominando Ciclos de Mercado. Falando que o mercado financeiro, ele é emocionado. Do otimismo, ele vai para a euforia, que é o período de maior risco. Daí, da euforia, ele cai para a depressão, que é o momento que todo mundo está desesperado. Que é o período de maior oportunidade. Aquele momento onde o mercado cai e os investidores ficam apavorados. Acho que o mercado de ações é comprar na baixa e vender na alta. E acabou vendendo tudo por desespero. Então, esse movimento do Buffett pode ter sido pela crise nas Big Techs. Toda aquela bagunça na inteligência artificial. Porque agora toda empresa está querendo a sua inteligência artificial. Também a Apple já tem um pedaço muito grande do mercado. Muito grande no market share. E, às vezes, o que acontece? É que a empresa é tão grande que não tem mais onde ela crescer. Não tem mais como ela expandir. Mas também pode ser que ele saiba de alguma coisa. Pode ser que o portfólio da Berkshire já tinha uma porcentagem na carteira muito grande em Apple. Pode. Pode ser que tenha uma crise? Pode. Mas também pode ser que ele saiba de alguma coisa. Só que não cabe a gente ficar fazendo previsão do que é ou não é ou do que pode acontecer ou não. Agora, olhando para o nosso Brasil, a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, está muito alta. E a previsão é que ela ainda continue alta. E por que isso é algo ruim? Uma taxa de juros muito alta esfria a economia. Ou seja, desacelera a atividade econômica. E a taxa de juros atual no Brasil é de 10,5 ao ano. E qual que compensa mais? Você abrir uma empresa, ter que contratar, pagar imposto, correr risco de fechar ou pegar todo o seu dinheiro e investir recebendo 100% da nossa taxa de juros? É muito menos arriscado você investir do que você empreender. Ah, Vitor, mas por que então que a gente não abaixa a taxa de juros? Primeiro, a taxa de juros serve para controlar a inflação. Segundo, se comparar o Brasil com outros mercados, como por exemplo o mercado norte-americano, que também está com a taxa de juros muito elevada. Qual país você considera mais arriscado? Brasil ou os Estados Unidos? Brasil. Por isso que a gente tem que pagar um prêmio maior, que é a nossa taxa de juros, para a gente conseguir chamar a atenção dos investidores e atrair mais capital estrangeiro. Outro ponto é o déficit fiscal do Brasil. O que é o déficit fiscal? Gastar mais do que a gente tem. Ou seja, não é só os brasileiros que acabam se endividando, gastando mais do que tem. O nosso governo já é assim. Fora que a gente já está vendo uma taxação absurda da parte do governo. E o que acontece quando você está muito endividado e não tem dinheiro para pagar, você quebra. Porém, com o governo é mais difícil, porque ele tem a máquina para imprimir dinheiro, ele tem a máquina estatal na mão. Mas o Brasil tem, sim, esse certo risco. Se você tem uma noção do nível que isso está, o Brasil é o país mais endividado da América Latina. Ah, mentira, o país tem dinheiro? Tem. Ele pode ter dinheiro. Ele só não sabe como fazer a administração dele. Agora, a inflação, cada dia que passa, a gente paga mais caro para levar menos produto. Após 30 anos do nosso querido plano real, a nota de 100 só compra 12 reais. Ah, nos Estados Unidos, a expectativa é que até setembro eles não façam nenhum corte nos juros americanos. Porque a inflação não diminui. Então, com juros baixos, a economia americana consome mais. Como consequência, a inflação também começa ali a querer subir. E para controlar a inflação, o Fed, o Federal Reserve, ele eleva a taxa de juros americana. O que vai acabar chamando a atenção de alguns investidores. E devido ao risco Brasil, os próprios brasileiros colocam capital nos Estados Unidos. Então, o real desvaloriza e o dólar acaba subindo. Agora, no Japão, onde a gente tem grandes empresas como Toyota, Shiba, Honda, Sony, Bridgestone, entre outras milhares de empresas aí. Há 17 anos, o Japão não subia a taxa de juros. Ou seja, se você colocasse dinheiro para render os juros no mercado japonês, seu dinheiro desvalorizava. Porque a taxa de juros no Japão era negativa. Porém, o que os japoneses estavam fazendo? Eles pegavam o dinheiro emprestado e aplicavam o dinheiro na bolsa de valores. Não só no mercado japonês, mas como no mercado europeu e também no mercado norte-americano. Eles pegavam o dinheiro e investiam no mundo inteiro. Tudo estava tranquilo. Até que o Banco Central do Japão eleva a taxa de juros de 0,25 pontos percentuais. Ou seja, a economia mais em paz teve um aumento nos juros devido à inflação. Aí a gente olha para a bolsa japonesa, a Nikkei 225, e no ano ela rendeu 12,32. A gente vê ali que tem uma certa queda na bolsa após o governo anunciar um aumento na taxa de juros. Agora na Europa, a Inglaterra fez um corte na taxa de juros de 0,25 pontos percentuais. Com um extremo cuidado ali para que a inflação continue baixa. E alguns países europeus estão com juros altos para tentar controlar, para tentar combater a inflação. E também não prejudicar o crescimento econômico do país. E no meio de toda essa bagunça aí, onde o Brasil se encaixa, como que isso afeta o Brasil? Se todas essas economias mais estáveis no mundo, como o Japão, Estados Unidos e também a Europa, estão sofrendo com taxa de juros e inflação, enfim, todos esses mercados estão com um problema, ou o Brasil é considerado um país de alto risco. Basicamente, perto desse país uma bomba relógio. Uma economia instável, incerteza política, excesso de fiscal, moeda desvalorizada. Porque desse jeito a gente não consegue atrair capital estrangeiro para fazer nossa moeda subir e começar a girar muito mais a nossa economia com capital estrangeiro, que acaba de vez prejudicando o Brasil. Mas vamos lá, a gente realmente tem uma crise? Bom, os números dos países não são os dos melhores, né? Porém, como eu já falei, a economia é cíclica. Olhe para a sua carteira de investimento, veja onde você está posicionado. Não fica pensando, ai, tem uma crise vindo, ai, não tem uma crise vindo. Olhe para a sua carteira de investimento, ela tem que estar protegida. Se der problema no Brasil, você precisa ter investimentos dolarizados. Se na sua filosofia você tem que ter investimentos dolarizados, beleza. Você quer proteger a sua carteira? Talvez um ouro ou alguma outra reserva de valor que vai proteger a sua carteira. Veja a sua carteira de investimentos. Veja onde você está mais posicionado, onde você não está, o que faz mais sentido, o que não faz. Por exemplo, o próprio Luiz Barça. A carteira de investimento do Barça é só bolsa brasileira. E ele sobreviveu todas as crises diretamente no Brasil. Então reveja a sua filosofia de investimento, as empresas que você está comprando, as posições acionárias que vocês têm. E como você passou pela última crise. Ou caso seja a sua primeira crise, força no estômago, prepara o caixa, porém mais racional e menos emocional. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. E até o próximo vídeo. E aí